E aí meus amigos, bora fazer dinheiro? Vamos começar esse vídeo com a prova de pagamento que foi enviada por um inscrito aqui do canal. O aplicativo pagou ele no dia 1º de março e ele disse que recebeu em menos de 24 horas. Então além do aplicativo pagar, também pagou bem rápido o que não costuma acontecer em aplicativos que pagam via Paypal. Geralmente eles demoram um pouco. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês de qual foi o aplicativo que esse inscrito conseguiu receber e ainda mais vou indicar outros apps também pagando no Paypal e no Pix com provas de pagamento. Só vai ter aplicativos que você sabe que realmente vai ganhar dinheiro com eles. E aproveitando, quando você receber o pagamento de algum aplicativo que você conheceu através do meu canal, eu peço para que você também compartilhe a prova de pagamento comigo lá no Instagram. O Instagram é esse que você está vendo aqui na tela. E seguindo o Instagram você vai ter alguns benefícios, como por exemplo, vai sempre ficar atualizado sobre quais aplicativos estão pagando. Eu mostro sempre provas de pagamento. Vocês podem conferir quais aplicativos já pagaram através dos destaques. Tem aplicativos pagaram no Paypal e no Pix. Você clica aqui e aí consegue ver quais apps já pagaram no Paypal e também quais aplicativos que estão pagando no Pix. Mostra o prova de pagamento, qual app foi e tudo mais. Aqui no Instagram você vai sempre se manter atualizado com os melhores apps do momento para você realmente ganhar dinheiro. Se você ainda não me segue aqui no Insta, aproveite e siga agora. Quer dizer, agora não, né? Depois que você terminar o vídeo. Antes de começarmos, eu peço para que você deixe o like no vídeo, se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito e ative o sino de notificações, que eu posto vídeo todos os dias indicando os melhores sites e aplicativos para você ganhar dinheiro. Agora, sem mais delongas, bora para o vídeo. Meus amigos, primeiro eu quero falar para vocês sobre esse aplicativo aqui, ó, Give Números. Esse app é de uma empresa que tem vários outros aplicativos que pagam corretamente. Esse aplicativo aqui é bem simples da gente usar e também de pontuar. Você não precisa investir nada e utilizando ele, você vai conseguir ganhar dinheiro de uma forma bem simples. De forma resumida, esse é um app de sorteio que você não precisa gastar nada, tá? Para participar dos sorteios. É só você clicar aqui, ó, em Jogue Agora. Nessa parte de cima, conseguimos visualizar quais serão as premiações desse sorteio em questão, que faltam agora apenas 7 minutos para ele iniciar. A cada 10 minutos vai estar rolando um novo sorteio no aplicativo e ele funciona igual outros sorteios coincidos. Por exemplo, se uma pessoa acertar os 10 números que ela vai escolher, ela vai receber o prêmio total. Se mais pessoas acertarem essa combinação, por exemplo, 2 ou 3, daí essa quantidade de moedas será dividida entre as pessoas que acertaram. E a mesma coisa vale para os valores menores. Se muitas pessoas acertarem o mesmo número, esse valor é dividido e cada uma recebe um porcentagem. Vou mostrar aqui para vocês, ó, até em detalhes, dos outros sorteios que eu participei. Alguns sorteios eu ganhei zero, mas até foi bem pouco. Sempre estou pontuando no aplicativo. O máximo que eu pontuei foi 250 pontos. Eu acabei acertando 4 números. Os que estão em verde foram os que eu acertei. E aqui a gente vê a quantidade de pessoas que acertaram 4 números. Foram 20 pessoas para receber 5 mil moedas. E aí a divisão deu 250 para cada um. Eu acho que assim vocês conseguiram entender um pouco mais a dinâmica desse aplicativo. Voltando aqui, para a gente iniciar a partida é bem simples. Nós podemos escolher 10 números entre 80 opções. Vou escolher aqui, ó, de forma bem aleatória, tá? Não vou perder muito tempo nisso. Por enquanto tem 139 jogadores aqui que enviaram. Vou clicar em enviar. Depois que você envia, você não pode mais trocar os números que escolheu. Agora só na próxima partida. Enquanto eu espero o final desse sorteio, vou mostrar outra forma de ganho aqui desse aplicativo, que é o Indique Ganho. Você pode ganhar 4 mil moedas para cada amigo convidado. E a pessoa que você convidar já vai entrar no aplicativo com mil moedas. Seu link de convite vai ficar aqui embaixo. É só você clicar nesse símbolozinho para compartilhar. Outra forma de ganho também são tarefas. Aqui a pontuação pode ser bem mais alta. E nós temos, por exemplo, pesquisas para responder. Primeiro, obviamente, você precisa se cadastrar aqui no site. Ele vai analisar o seu perfil e vai te encaminhar as pesquisas que mais se encaixam para você. Além disso, aqui embaixo nós temos outras opções de ofertas, como por exemplo, baixar outros aplicativos. Aqui você consegue ganhar uma pontuação bem alta também em algumas tarefas. Lembrando que quanto maior a premiação aqui pela tarefa, maior a dificuldade também para você conseguir cumprir ela. O recurso que realmente você pode mais utilizar é esse aqui do jogo, porque é gratuito e você não vai precisar ter trabalho nenhum. Outro ponto positivo desse aplicativo é que você não vai precisar ficar assistindo anúncio chato. Estou usando ele há um tempo e até agora, se eu vi, um anúncio foi muito. Faltam apenas agora 3 segundos para encerrar essa jogada. Está preparando para o sorteio. Logo em seguida já vem o resultado. Chega uma notificação aqui. Se você acertar algum número, também vai chegar uma notificação. Parece que dessa vez eu não dei muita sorte. Vamos ver aqui em vez de sorteio. Há ganho sim, 22 pontos. Está vendo? Chegou a notificação aqui que eu ganhei. Devo ter acertado o número. Não, na verdade, acertei 2. Foi o 13 e o 19. Que massa? Só que ganhou uma pontuação baixa porque 232 pessoas também acertaram dois números. Para fazer o saque é só clicar aqui embaixo nesse símbolo de carteira. O aplicativo paga de várias formas, principalmente via Coinbase e Paypal. Coinbase, se você quiser receber em criptomoedas, pode ser que valha a pena, porque o valor mínimo de saque é bem baixo, de apenas 19 centavos de dólar. E você recebe de forma instantânea. Mas aqui, o Paypal, também tem um valor mínimo baixo, de apenas 1 dólar e 4 centavos. Que é um pouco mais de 5 reais. E demora até 3 dias úteis para o aplicativo fazer o pagamento. Só que geralmente, cai na conta até antes que isso. A cada mil pontos que você fizer no aplicativo, equivale a 1 centavo de dólar. Talvez você ache a pontuação baixa. Mas lembrando que é um aplicativo que simula um sorteio. Então, se você acertar muitos números, obviamente, sua pontuação vai ser bem alta. E às vezes, até em uma simples jogada, você já pode até alcançar o valor de saque. Ou muito mais do que ele. E agora, vou mostrar para vocês um aplicativo que paga na hora. Você vai baixar ele e já vai conseguir sacar 10 centavos. Mas claro, tem outros valores também que você pode sacar. Esse é apenas o valor mínimo do app. Você já consegue sacar na mesma hora que instala ele. Nesse aplicativo, você pode ganhar dinheiro assistindo vídeos do próprio YouTube. Inclusive, você pode até pesquisar qual é o tipo de vídeo que você quer assistir. Se você tem algum canal preferido, é só pesquisar o nome aqui. Que você vai assistir o vídeo através desse aplicativo. E vai conseguir ganhar pontos fazendo isso. Então, em vez de assistir vídeo lá no YouTube tradicional, pode assistir por aqui mesmo. Deve ser a terceira ou quarta vez que eu estou falando sobre esse aplicativo. E se você já conseguiu receber dinheiro dele, deixe nos comentários aqui embaixo para eu saber. Esses valores aqui menores, de 20 centavos e 30 centavos, é bem tranquilo para você conseguir sacar. Também tem um valor menor que aquele de 10 centavos para novos usuários. Também é bem fácil para a gente conseguir. Esses são os pagamentos via PagBank. O aplicativo também paga no Pix e no Paypal. Como eu disse que já falei muito sobre esse aplicativo aqui no canal. Acho que já uns dois vídeos. Não vou me estender muito. Só vou dar um breve panorama geral. Porque pode ser que alguém ainda não tenha visto ele. E está deixando de ganhar dinheiro. Esse aplicativo, você vai ganhar pontos de várias maneiras. Principalmente, lendo histórias. Aqui são contos, tá? Então, você vai clicar aqui em continuar lendo. E aqui na parte de cima do aplicativo, conforme você fica na página, vai carregando esse baúzinho e você vai ganhar uma premiação. Uma quantidade de moedas. Outra forma de ganhar, como eu já mostrei para vocês, é vendo esses vídeos. Vou ver até aqui um vídeo do meu canal mesmo. Eu falei para vocês, né? Que a gente poderia escolher o vídeo que quisesse. Do canal que quisesse. Conforme você vai assistindo ao vídeo, também vai se carregando aqui o baúzinho para você ganhar as moedas. Inclusive, tem até a parte de recomendados. Você pode escolher outro vídeo para assistir. Sensacional esse app. Realmente, falo dele e posso continuar falando, porque é um aplicativo muito bom mesmo para a gente pontuar e ganhar dinheiro. No ícone do meio, aqui em recompensa, nós temos outras formas de pontuar. Tem a questão do baú. Vocês agora querem saber o que a gente vai ganhar. Vou aqui abrir um baú. São as moedas. Você tem sempre a opção de assistir um anúncio para duplicar a quantidade de moedas que você ganha. O app também possui uma roleta que você pode dar 10 giros diários para receber também moedas. Se você já quiser entrar no aplicativo também ganhando 3 mil moedas, na parte de recompensa, o terceiro item, aqui em bônus de código de invitação, você clica e pode adicionar o código que você está vendo aí do lado, que é o código de convite do canal. E assim, você já vai entrar no aplicativo ganhando 3 mil moedas. Isso vai te ajudar para alcançar valores de saque mais rápido. Vejam que, além disso, tem várias outras tarefas que você pode fazer para pontuar. Para a gente fazer o saque, é só clicar em menu, ou na verdade é meu. Clique nessa opção, ó, sacar. Já mostrei as opções de saque via PagBank. No Pix, o valor mínimo é um pouco alto, de R$50. Também temos R$100 e R$150. No PayPal, o valor de saque é R$10, R$25 e R$50. Vou mostrar aqui o meu histórico de saque para vocês, ó, registro de saque. Estou com a solicitação de R$100 pendente. Espero que o aplicativo pague e também eu espero ter preenchido tudo corretamente. Se eu preencher tudo certo, tu indica que eu vou receber. Se não, aí o negócio complicou. E recebi também os R$10, como eu já mostrei para vocês. E na mesma hora que eu receber esse pagamento, eu vou estar compartilhando lá no Instagram. Então, aproveite e me siga lá. E o aplicativo que pagou o inscrito foi esse app aqui, meus amigos. É o Legend Master. Eu também já falei duas vezes sobre esse aplicativo. Quem baixou ele também possivelmente está ganhando dinheiro. É um aplicativo super simples e fácil para a gente pontuar. O inscrito acabou sacando o valor de R$0,50, que é o valor mínimo de saque. E ele disse que está perto também de já conseguir sacar um dólar. E eu pedi para que, assim que ele recebesse, enviasse também lá no Instagram a prova de pagamento desse dólar. Sendo bem sincero com vocês, até já falei das outras vezes. Até os R$10 aqui, eu acredito que seja fácil para a gente receber do app. Esses outros dois valores maiores, já acho mais complicado. O aplicativo paga no PayPal. Para a gente pontuar aqui no aplicativo, é só colocar nossos monstrinhos para batalhar contra esses invasores aqui. Eu acho que essa é a temática do app. Só você clicar nessa mãozinha aqui, que a batalha começa e o pó começa a quebrar. Os nossos guerreiros vão destruindo aqui essa galera, esses invasores. E a gente vai ganhando algumas moedas que vai sendo adicionada nesse porquinho. Logo em seguida, é só clicar em receber para você coletar a pontuação. Ganhei 160 moedas dessa vez. E aqui também, a gente vai mesclando esses nossos guerreiros. Por exemplo, um com um, para formar guerreiro de nível 2. Aí mescla nível 2, para formar o nível 3. Mescla dois guerreiros de nível 5. Vou liberar agora do nível 7. Liberei, clicar aqui em Get. Então tudo isso faz parte do jogo. Estava mesclando os guerreiros, agora apareceu aqui mais uma pontuação extra. Só clicar em Get. Outra forma que a gente tem para pontuar aqui nesse aplicativo, é através do convite. Você vai ter o seu próprio link de convite, clicando aqui em Invite. E se você quiser entrar no aplicativo já ganhando alguns pontos, pode colocar o código de convite do canal aqui. O código é esse que você está vendo aí do lado da tela. Mas sendo bem sincero com vocês, a gente ganha bem pouco pelo convite. Você vai pontuar mais, realmente é jogando aqui o jogo. Fazendo as tarefas que você tem que fazer. O jogo é bem intuitivo. Para ir para aquela parte de saque, é só clicar aqui em cima. E aí você consegue ver o seu saldo e também quanto falta para você conseguir sacar o valor pré-determinado. Está aqui a prova de pagamento, o nome do aplicativo, a data que ele recebeu e o valor já convertido para real. Se você gostou do app e quer usar ele para ganhar dinheiro também, o link está aqui embaixo do primeiro comentário fixado. Juntamente com o link dos outros aplicativos que eu mencionei nesse vídeo. Antes de ir, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ative o sino de notificações. Nos vemos em um dos próximos vídeos e agora, bora fazer dinheiro! E aí